Canal PANDA SAUDE SAUDE Ei! É o Robilite, o poderoso Vou fazer a pedra com a mão proa Já vai de fogo! Pestosa! Não dá muito prazer Eu vim só pra te ver O considerado já vai tocar E eu vou fazer a pedra amor Poderoso, vou vir tocando pra mim E eu vou fazer a pedra Os melhores DJs apresento a vocês É o considerado É o Robilite, o poderoso Vou fazer a pedra com a mão proa É o Robilite, o poderoso Vou fazer a pedra com a mão proa O sol e a noite É quem vai voltar Ei! Era por nosso amor Uma história que passou Como um filme de amor Pena que tudo acabou Não quis te deixar Não queria ir Comecei Comecei a chorar Até lembrar que eu Eu posso me dar flores Escrever meu nome na areia Falar comigo por horas Mais é Fazer o que você não fez Posso me levar pra dançar Posso segurar minha mão Eu posso me amar melhor que você Eu posso me amar melhor do que você Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o canso do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Isso é, Malu! Partida! É difícil ser que a vida sente Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente A mim nunca faz geste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz Mas quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o canso do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Eu pedi tua respiração Vem perto do meu coração Você vai pedir Fica assim comigo pra sempre Diferente de tudo Me dá mais uma chance 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 Por que você não deu valor no nosso amor? No nosso amor? Me enganou e me iludiu E jogou fora tudo Que eu sonhei pra nós Amor eu sei que muitas vezes eu falhei Prometi coisas que até hoje não dei Eu sei que te deixei na mão Pagoei teu coração Mas eu te peço perdão Eu te peço perdão Vou deixar tudo para trás Vamos curtir o super dinâmico A força do sol DJ Netinho popular DJ Anderson considerado DJ Iago talentoso É o magnífico Super dinâmico Você está ouvindo o Panda Sound Esquiva-se e deixe de smart O que é de mamãe? Só o sorrido do pitbull do pitbull Em Brasileiro Em Brasileiro Júnior Santorini Coisas de adulto Vou mandar um refrão Não preciso de citrato Vou mandar um refrão Não preciso de citrato Incluador de whisky No modo pitbull brabo Incluador de whisky No modo pitbull brabo O brabo O gosto disso é muito adulto Banda Sound A lenda sonora Pronto pra fazer você dançar E colocar todo mundo Pra tremer Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algo Martinho, Martinho, Martinho A lua inteira agora é um manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Desculpa, estranho Eu voltei mais puro do céu Sempre está lá e vê ele voltar Não era mais mesmo Mas estava em seu lugar Sempre está lá e vê ele voltar O tolo teme a noite Como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou lembrar do tempo De onde eu vi algo Tudo está ligado É ele de novo E o rei marco show Correu as promoções De novas de Boteu Banda Você dá volta por cima Amiga, esquece aquele boy Para adicionar e se culpar Amiga, você é linda Amiga, esquece aquele boy Para adicionar e se culpar Pega o teu dinheiro Gasta com bebida e maquiagem Mostra desse otário Que você é dona Da sua vida Amiga, você é linda Vem pra festa do Panda Sound A lenda sonora DJ Lenny O rei das marcantes O seu amor me pegou De um jeito diferente Como é que eu posso esquecer Os beijos da gente Foi especial Demais Amor Quando eu te vi A primeira vez Saulo, Fui, Marque, Tiago O novo mal Lilia, Jússi, DJ Gabriel Pessão Kelly, Patrick, Priscila e João Rose, Raila e Júlia Equipe, os caça-fá Já pegou a número um Sente a pressão Equipe, os caça-fá Já pegou A número um DJ Nenê No pancadão Panja Saúde Parece que não aprendo Os meus erros não entendo Eu sempre caio Eu sempre caio no teu jogo O meu mal é gostar de ti As mentiras eu nem ligo Só quero ficar contigo, baby Vem e me faz feliz Louca por ti Louca por ti Eu sou assim Meu príncipe Você é foda pra mim Deixa eu falar Gostoso Te ama Me faz delirar Quando você tá com mim Eu sou teu mega príncipe New tech O som que te conquistou Amor Vem meu mega príncipe New tech Sou tua menina Tua princesinha Vem meu príncipe Banda Sound A lenda sonora Pronto pra fazer você dançar E colocar todo mundo pra tremer Banda 007 São duas da manhã Não consigo dormir Penso aonde estarás E será que ainda pensas em mim? Virando pro lado Virando pro outro Ouvindo os teus áudios E vendo tuas fotos Aí eu fecho os olhos E lembro da gente agora Como eu esqueço O que era pra ser Pra sempre entre nós Alguém te traga de novo Pra mim Pra mim Esse é meu amor É quem me faz feliz Só quero você Eternamente nós dois Bebê Você é meu amor É quem me faz feliz Só quero você Eternamente nós dois Bebê Eu pedi pra Deus Ele me deu você Eu tô aqui pra te dizer Essa canção que eu tô cantando É especialmente pra você Pode parecer clichê Mas amor Vou te falar Você é tudo o que eu mais quero Então deixa eu te amar Eu pedi pra Deus Ele me deu você Ele me deu você Só tenho a agradecer Quando você me toca Me falta o ar Nas teus braços eu quero ficar Eu quero ficar Eu quero ficar Eu só quero você Eu quero você Eternamente nós dois Bebê Você está ouvindo o Panda Sound E inscreva-se e deixe de like Você é um anjo Que veio além do céu Que veio além do céu Feito um sonho Feito um sonho O amor aconteceu Conto os segundos Pra ver você Trocar em você Deixar você Quero pra sempre Pra sempre Pra sempre Quero um beijo seu Além da vida Te ter mais uma vez Além da vida Eu te amarei mais uma vez Além da vida É fruto sensual DJ Maldi Banda Saldi Se quer estar no tempo Eu vou entender teu sentimento Deixou Não vou ficar sofrendo Não vou Somos livres Só quer me tratar como criança Será que não vê que isso me cansa? Se não for pra valer Não me dá esperança Yeah Sabe que sou uma mulher Que sabe bem o que quer Só depende de mim e você Não temos nada pra perder Se não sabe o que fazer Vem que eu vou te dizer Yeah Tens medo do que? Tem medo de ficar e de se apaixonar Tens medo do que? A vida é pra viver porque se preocupar Tens medo do que? Tem medo de ficar e de se apaixonar Tens medo do que? A vida é pra viver porque se preocupar Se quer estar no tempo Eu vou entender teu sentimento Deixou Não vou ficar sofrendo Não vou Somos livres Se quer estar no tempo Eu vou entender teu sentimento Deixou Não vou ficar sofrendo Não vou Somos livres Banda Banda South South A lenda sonora Já vi você Estrada 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 está sem rumo A luz se apagou E o medo do escuro Apa A sol em mim Se for se me deixar Depois se arrepender Não vem me procurar Porque eu não vou voltar pra você Pois é, queria tanto ultimamente falar sobre isso Sei que ando meio estranho até admito Se for ver tá tudo bem, tá tudo lindo Mesmo assim não tô com você, não te sorrir Não é que eu queira comparar você contra a pessoa Sei que o tempo não para, o tempo voa Então melhor eu ser sincero e te deixar voar Pra ter a dada de dar esse amor A quem mereça ganhar A quem mereça ganhar Porque eu nunca Quando eu tive que puxar a cadeira pra você sentar E eu vim apontar o carro pra você entrar Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração A quem mereça o que não dê de cada sim E pode ser que eu pague esse meu erro lá no fim Eu não sou desse tipo não Mas tô sendo sincero e abrindo o coração Vai, vai, vai Eu já posso falar o nome É ele mesmo Bandação A lenda sonora Pronto pra fazer você dançar E colocar todo mundo pra tremer Eu quero ter você dançar Eu quero ter você de novo aqui Porque não me diz o teu nome Super Eu quero te amar e ser feliz Quem dizer a você do meu amor Porque me abandonou Porque me abandonou Você foi e me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter um fim Se eu vou sem destino Sozinho eu já não sei pra onde ir É ao menos um toque Que eu vou correndo Encontrar você Essa distância só me faz sofrer Banda sound Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer mais É esse pé de macabá Só fico nessa solidão Esperando a resposta do teu oração Por favor, me liga, amor Só quero que você me diga Se me ama ou se não me quer Se não me quer como mulher Volta pra mim Tô com saudades de ti Eu te amo, amor Volta logo, por favor Não dá mais pra viver Eu só quero morrer Só quero ter você aqui, amor Sentindo o teu dor pelo beijo Teu corpo engançando no meu corpo Não dá para viver sem ti Tô sozinha sofrendo Precisando de você Só quero que me diga, amor Me diz logo, por favor Eu quero que me diga, amor Se me ama ou se não me diz logo, por favor Me diz logo, por favor Eu já posso falar o nome É ele mesmo É esse pé de macabá Carairo! Eu adoro quando tocam Da forma que me faz sorrir É esse pé de macabá Seu beijo é doce e me faz piramá por ti Eu fiz tudo por você e te perdi Quando acordei Quando acordei e você gostava E deu a saudade e a vontade De gritar Quero sonhar de novo Dessa vez você não vai escapar Do nosso amor, é tão lindo, é tão bom Meu amor, segura em minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segura em minha mão Segura em minha mão Meu amor, segura em minha mão Meu amor, meu amor, sem amor Caralho, quem foi que disse que não penso em você? Quem foi que disse que não choro por você? Eu adoro ouvir a tua voz Adoro quando me chamas de meu amor Não se preocupe, meu bem, estou aqui Se eu te perder, meu mundo vai Nada tem sentido, é melhor nem falar Que tal um beijo agora? Me abraça e eu nunca vou te deixar Do nosso amor, é tão lindo, é tão bom Meu amor, segura em minha mão Meu amor, tenho as estrelas do céu Meu amor, quero lhe entregar Vem comigo, segura em minha mão Os seguem o baile Nós comandamos o baile Banda Sound A lenda sonora Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Eu já ouvi tantas palavras bobas que não tem sentido Já senti tanta saudade sua Já senti, não estou sentindo Ou eu te amo, já não lhe comove nem dá reação Nem adianta tentar disfarçar Meu amor foi só ilusão Não nem adianta Canta você falar que me ama Você já tem outro guardado no seu coração Com essas mentiras você acha que me engana Dessa vez eu não caio não Dessa vez eu não caio não Criei coragem e blindei meu coração Eu blindei meu coração Criei coragem e blindei meu coração Eu blindei meu coração Banda Sound Bruno Monteiro E banda Mega Estilos Eu não consigo viver sem você A sua ausência só me faz sofrer Esta saudade é que dói demais Lembrando aquele amor que a gente faz Minha princesa não me deixa assim Eu vejo a flor, a flor do meu jardim Faço de tudo pelo seu amor Menina linda, anjo sonhador O incrível top song, ultra high definition Tocando a nossa canção D.D. Carlinho diferenciado D.D. K.K. considerado D.D. Paulo absoluto O top D.D. Amaury O experiente DJ Sandro O incrível top song, o incrível top song Ultra high definition O incrível top song, o incrível top song Tocando a nossa canção Tocando a nossa canção O incrível top song, o incrível top song Ultra high definition O incrível top song, o incrível top song Tocando a nossa canção Você está ouvindo o Panda Sound Escreva-se e deixe o like Tocando a nossa canção Tocando as vezes pedi A pergunta pra você não me deixar Eu paguei que fiquei louco De amor para dar Você zombava de mim Sem querer me escutar Às vezes até me humilhava Só pra ver toda a gente falar Fisco com raiva de mim E já sei o que vou fazer Não, 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 não quero mais ver você Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Só lembrar, fico com raiva de mim Fico com raiva de mim Eu puse um envio de diga, Alexander Responde Você está ouvindo o Panda Sound Escreva-se e deixe o like Ei Ei